Desvio, a bola vai sair, não saiu, cima da linha não saiu, Samuel Xavier por ali na disputa de força ali, o assistente colado, acompanhando, e a bola, e a bola, e a bola, e a bola, e a bola Eugênio, e Zé, esquece a bola, vem cá, vamos ver quem é mais forte